Boa noite, olá, minhas amigas, meus amigos. Nós estamos aqui com mais uma edição do nosso projeto Sarau 15 Minutos. É o nosso breve bate-papo, sempre com o tema pré-determinado e tendo também sempre como pano de fundo a nossa arte. E essa edição é uma edição mais festiva, mais comemorativa, pelo Dia do Músico, que eu queria até dedicar e oferecer a todos os meus amigos e amigas que lidam com a música. E também é uma homenagem que esse mês a gente teve grandes perdas, tristes perdas no meio musical, com Gal Costa, Rolando Boldrin. E no Dia do Músico, nós tivemos também nosso querido, tremendão Erasmo Carlos, que nos deixou, e Pablo Bilanes, também, no mesmo dia. Então, eu quero que essa edição seja meus parabéns para todos os músicos e uma homenagem a esses grandes nomes da nossa música. E, para falar sobre o tema, o tema de hoje vai ser arte e parceria. E eu convidei uma pessoa muito especial, um amigo muito querido, um músico fabuloso, um músico cabofriense, conhecido aí, nosso querido Vinícius Santa Rosa. E aí, Vinícius? Boa noite! Boa noite, Lu! Boa noite, Luciana Gerrogani. Para começar, uma grande parceira, uma irmã que arranjei, uma parceira de trabalho, uma pessoa que soma comigo e que tive o privilégio de produzir, dirigir, junto ao meu filho Frantz, o audiolivro Mar de Palavras, que é um sucesso, porque essa poetisa mineira que está diretamente de BH, de Belo Horizonte, conversando comigo, ou melhor, eu conversando com ela, porque ela me deu esse privilégio, essa oportunidade, ela é uma grande parceira. E isso é muito importante na arte. Muito importante. Você falou tudo. A arte, ela em si, já é feita em parceria, começar pelo público, né? Quem nos assiste, quem nos ouve, quem nos lê. Então, a parceria é uma forma de abrir alas para a arte passar, eu vejo assim. Ela abre portas para a arte se expressar. E aí a gente tem, especialmente na música, você pode falar um pouquinho para a gente sobre essas várias formas de parceria? E a música te permite, assim, incrível. Mesmo o seu trabalho, que eu observo, você tem a nossa parceria aí, do nosso audiolivro, temos a questão da divulgação, e tem também os seus parceiros aí, você divulga os escritores locais, e tem os músicos também, né? Conta para a gente aí um pouquinho desse seu trabalho. Eu aprendi, o piano se toca em duas mãos, mas, na verdade, na música, quando a gente faz um trabalho, um projeto relacionado a produzir um álbum ou uma trilha de peça de teatro, de filme, a gente toca o piano em várias mãos. Desde a produção, a parceria das composições, aos músicos que vão trabalhar neste álbum ou na trilha sonora da peça ou do filme, até o contexto geral que acaba fazendo com que a obra exista. Então, eu acho que é necessário, ninguém faz tudo, mesmo tendo nascido com essa condição. Nós temos grandes artistas mundiais, como ajudá-la, e ela era impressionante, numa época que não tinha tecnologia, uma época muito complicada, e ela conseguia ter tudo, ela fazia tudo, mesmo ela tinha que ter alguém para filmar, um cinegrafista, um diretor, mesmo ela se dirigindo. E isso eu costumo chamar de generosidade. quando um músico grava para mim, quando eu sou dirigido, mesmo sabendo o que eu vou fazer, como meu filho que me dirige, ele é muito generoso. Quando você faz, eu aprendi no teatro, na minha formação, que quando você faz uma cena com uma pessoa famosa, como eu fiz com a Vera Holtz, antes até dela ser famosa, mas uma artista sem noção, uma artista de altíssimo nível, de conhecimento da dramaturgia, ela era generosa, ela te dava o espaço. E, quando você não conseguia, ela falava, olha só, vai por esse caminho que você vai... Então, isso é muito importante. Só para terminar, porque eu quero que o programa você me pergunte tudo nesse tempo que você tem. Nós temos uma cidade que é um celeiro de grandes artistas, grandes músicos, instrumentistas, os que fizeram, que saíram e transcederam a barreira de tocar com grandes, famosos. Os que estão aqui, que não tocam menos, pelo contrário, são maravilhosos. Eu costumo procurar a minha turma na minha terra, apesar de ter que chamar músicos de fora que também são da minha turma. Por isso a gente chama. Porque é muito importante essa soma. Eu acho que o trabalho feito, o piano tocado em várias mãos vai que a mão daquele momento não é a minha. O solo maior é do outro. E ele é importante porque ele é bom, porque ele sabe o que está fazendo, porque ele está somando, porque ele está trazendo a musicalidade dele. Isso na minha profissão. Apesar de escrever, de ser poeta, de ter atrevimento em projetos culturais, quando eu fiz o Paz das Marcadas, foi um sonho que aconteceu na minha vida, que eu consegui reunir mais de 30 artistas que vieram com prazer, gravaram no seu estúdio com prazer, depoimentos maravilhosos, que eu até... Eu costumo dizer que sou um veículo, que eu... Outro dia desse, sentei na minha poltrona e fiquei assistindo. Falei, gente, olha como foram generosos comigo. e isso é muito importante. Isso só agrega, né, Vinícius? Isso soma, isso engrandece, porque a arte é uma diversidade de dons, de talentos, que se somam e fazem uma obra completa, maravilhosa, muito mais engrandecedora. Isso é importante, por isso é tão importante também os artistas darem as mãos, assim como você faz magnanimamente bem. Sabe, o Páginas Marcadas, então... É sentido. Isso. Não se mede um ao outro. Não se mede. Escute um ao outro. E aprende-se um com os outros. Isso eu aprendi com você. Nós fizemos um audiolivro em tempo real. É. E eu parava para escutar, porque... Hoje eu até trabalho melhor nessa área da literatura, porque eu fiz esse trabalho com você. Isso é muito importante. Você aprende, você tem que parar. Poxa vida, porque eu sou melhor? Não, não tem melhor. Vamos escutar. Pô, vou tirar dali o suco, né? Para fazer que... acontecer aquela história que a gente está pensando no fim do momento. Justamente, porque os focos são diferentes. Você olha pelo lado da música, e aí vai somar com o poeta, por exemplo, ele vai olhar o lado do poema. Então, um aprende muito com o outro, a declamação. E a gente... Eu aprendi muito também a questão ali da gente aprender ao escutar mais atento, de uma forma mais atenta, para colocar o ritmo. Então, cada um dos dois, eu acho que sempre soma o aprendizado para os dois, né? Por que você convida? Porque você sabe tudo? Não, você convida porque você quer o alimento. Você não pode... Ah, não, meu amigo, tem que ser... Não, espera aí, cara. É uma troca de figurinhas, assim... Eu sei, você sabe, eu não sei, você não sabe onde é que... Chegamos a um denominador comum. Isso é muito importante. Isso é o máximo. Faz o piano ser tocado em várias mãos. Justamente. Cada um tem o seu a contribuir, né? Muito bacana. Eu fiquei muito feliz com aquele trabalho do ótimo livro. Foi maravilhoso. Engrandeceu. Eu vi o meu poema de outra forma também. Às vezes, um poema que eu li que não me tocava tanto, quando eu senti, ouvi, fechei os olhos e senti, com aquele toque musical, deu outra forma para o meu poema. Isso é muito bonito. Eu recebo muitos elogios. Muitos elogios. Não são elogios. É, poxa, você... Não. É do conteúdo geral, é do contexto da obra. Isso. Isso. E isso que faz a gente melhorar a cada dia, né? Claro. Maturidade, você vai alcançando. Mesmo que você ache que tenha essa maturidade, você vai alcançando cada vez mais. Porque você vai viver uma vida inteira. E assim mesmo, você ainda não sabe nada. Falou tudo. mas você passou, você teve aquela, sabe, aquela pincelada de um, de outro. O lapidar, isso é um troço muito importante. Lembrar naquele momento, quando eu declamo hoje em dia, nossa, eu lembro do momento do audiolivro. Eu lembro... Isso é... Por quê? Porque você... Houve sentido, houve um conjunto, isso é muito importante. É isso aí. Construção conjunta, coletiva. É. E aí, Vinícius, a gente está falando aí desses nomes, grandes nomes que nos deixaram. Você também tem um trabalho que eu acho muito bacana. Quando você faz os seus especiais, você já fez da Gal, você já fez Roberto Carlos, e você tem vários que você já fez, né? Muita coisa. Depois você toca um pouquinho para a gente alguma coisa desses que nos deixaram é o H, o Erasmo, que você tiver... Uma força me leva a cantar. Uma força amanhã no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz, essa voz amanhã. Nossa, show de bola. Da margarina, da carolina, da gasolina, você precisa saber de mim. Baby. Baby. há quanto tempo eu... Oh, meu Deus do céu. Linda demais, né? Maravilha. E a gente tem muita coisa boa aí para você tocar para nós, senão a gente vai ficar aqui só te escutando. Ai, que vontade de ficar ouvindo direto e... Olha, você sabe que dá vontade até de cantar contigo. Um dia daquela... Eu não sei, eu não tenho muito jeito, não sei, posso até treinar alguma coisa, você dá uns toques aí, mas eu tenho vontade de um dia cantar assim na brincadeira, na farra. Canta o que você quiser, porque o canto é bom para caramba. Bom demais. E você tem também parceria com o Biafra, né? Biafra? Na verdade, é uma música que eu ganhei de presente, que é do Biafra e do José Henrique Noviara, inédita, feita para que eu pudesse eternizar. Chama-se As Luzes da Manhã. Tira a estenda do rosto, dê um sorriso para mim. Quero te ver feliz, recomeçar do fim, tô aqui o não pelo sim. Quero matar a saudade e renovar nosso amor. Quando você partiu, o céu mudou de cor, vem pra curar a minha dor. Nossa, essa é linda. Lindíssima. Um presente que eu ganhei nesse ano, 2022, maravilhoso, do Biafra, do José Henrique Nogueira, dois grandes amigos. O José Henrique já é meu amigo há muito tempo, o Biafra se tornou um grande amigo meu. Eu estive no Rival, fazendo participação até com ele lá, 40 anos do Biafra. O Biafra é o cara especial, o José Henrique é o cara especial. e eu tive o privilégio. Eu encontrei o Biafra quando eu tinha 18 anos na porta da Poligrã, quando eu gravei. Gravei, não. Quando eu fui assinar um contato de direitos autorais como compositor, na Poligrã tinha um vinil compacto, tudo. Aí, na porta, que era tudo barro, tudo lama da Poligrã, na barra, estava o Biafra e a empresária dele. Foi ontem, não é? Você tinha 18 anos, então foi ontem. Garoto, os cabelos, estou pintando de branco para poder ficar velho. A passar respeito, não é? Muito bom essa de passar respeito. Isso é bom demais. Olha, vou querer, acho que você declame depois para a gente também. Você tem algum poema seu aí? Você é compositor também, não é? Eu confio até no fio de cabelo, quem sabe só o tempo e um dia possa explicar as avarias da minha razão. Posso me enganar e esganar o corpo todo, mas não faço frases à revelia para reverenciar as melodias do meu violão. Acredito até que eu tenha problemas, mas os registros do meu computador eu não decifro teóremas, mas simples temas de amor. E se eu tenho ciúmes, basta olhar na minha cara. Se eu tenho defeitos, eles são muitos, mas os seus, vê se repara. Eu posso ser fiel a toda a sua rotina, se quiser pode ser chata, dormir de calça comprida, me enforcar com uma gravata e dar mole na Avenida Presidente Vargas e acabar sendo assaltada. Sendo assaltada pelo meu amor. Caramba! Show, caramba! Você é fera! Eu tenho uma certa dificuldade para decorar. Às vezes eu decoro, mas passo pouco, já esqueci. Eu decoro por um momento. Também eu decoro tantas letras de música, tantos poetas. Eu estudei isso. Quando você faz teatro, você tem uma aula só de decoreba. mas eu tenho facilidade de guardar até a página do livro por uma palavra, não pelo número dela. É um trabalho... Maravilhoso! É uma técnica, mas que também é um treino, que você já vai... É uma técnica de trabalho para a África, para isso. Legal! Gente, eu podia ficar aqui o tempo todo... Você faz cola na escola escrevendo. Quando você chega na sala de aula, você não precisa mais usar, você aprendeu. É de tanto fazer a cola, ajuda a descrever, você já... É de tanto fazer a aula. Mas eu fiz uma coisa para ler, pronto. Esquece isso. Olha os nossos amigos aí, estão dando boa noite. Quem está aí? Vamos ver quem está aí. Vamos ver, tem muita gente. Vamos ver. O Ricardo, o Rick, o Iron, a Dulce, o José Neire. Meus amores. Amo vocês todos. já começando aqui um Feliz Natal, um ano de 2023. Maravilhoso. Cada um no seu mundo, porque nesse mundo aqui gigante, nós temos que fazer, criar, trabalhar e conceber o nosso. Isso, perfeito. Grande abraço, beijão para todos aí também. E... Bom, você já falou o seu poema aí? Hoje, depois eu vou... Espera aí, espera aí. Espera aí. Você quer a bola toda para você? Você quer a bola toda para você? Filma, gente, filma aí. Olha, a gente vai filmar direto aqui do laptop com a câmera, tá? Opa! O laptop, tá bom? Volta aqui. Volta aqui. O que você vai fazer comigo? O que você vai fazer comigo? Tem a bola no seu pé? Não. Agora eu sou o apresentador. Opa! Vamos inverter os papéis, então. O volume... Mas não me coloca em situação complicada. Olhas mais marcadas, volume 31, inusitado, direto de uma live com Luciana Gerrugani. Ela... Opa! O que eu vou declamar? Quem vai declamar é ela, agora, nesse momento. Pode passar para lá, Chico. Ó, Luciana Gerrugani. Meu poema, Parceria. Só há o amanhecer quando há o anoitecer. Só há o jardim a encantar quando há abelha a polinizar. Só há o ar para respirar quando há vento a ventilar. Só há o pescador a pescar quando há o mar limpo a doar. A vida é constante partilhar e é, por de si um pouco doar, que a estrela é capaz de brilhar. vira aqui, ó. Poema de Luciana Gerrugani. Gostou dessa? Obrigada pela surpresa. Valeu! Porque eu não lancei ontem para esperar o dia de hoje. Caramba! Quanta honra! Com todo o trabalho que o projeto Bajas Marcadas tem com você, que é minha divulgadora, minha parceira, minha amiga e minha poetisa mineira, a mineira mais cabuflense que conheço, que está direto de Belo Horizonte conversando comigo. Viu que apresentou? Quanta honra para mim, meu amigo. Eu fico muito feliz e me faz muito bem essa nossa parceria que já vem antiga com audiolivro, agora está na divulgação e vamos continuar. Fizemos poemas curtos também. Isso. E vamos seguindo. Vamos em frente. Obrigado, Lu! Você vai cantar para a gente um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver. O tempo até passou e eu nem percebi. Você manda, você manda. Vamos fazer assim. Você canta um pouquinho para a gente, depois você faz as considerações finais e a gente despede do povo. Está bom? Ai, meu Deus do céu! Uma canção que está no meu álbum. Toda canção tem que ser autorizada por uma editora e tem que ser autorizada pela família ou por alguém ou pelo compositor. Este não está mais com a gente. Foi muito cedo lá para cima, um compositor maravilhoso. esse que eu tive o prazer de conhecer. Essa música é... E está no meu álbum pela Radar Records, uma gravadora paulista. E a história é linda porque ele foi o primeiro intérprete da sua própria composição, depois a Gal Costa e depois eu. Vamos lá, vamos lá. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Oh, meu Deus. Adoro essa música, é linda. Saí, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também. e oferecesse o colo e o ombro onde eu desaguasse todo o desencanto. Mas a vida anda louca As pessoas andam tristes Meus amigos Amigos Ninguém Sabe o que eu mais quero agora, meu Amor Orar no interior Do meu interior Pra entender Por que se agridem Oh, meu Deus Se empurram Pro abismo Se debatem Batem Sem saber Canta aí, me ajuda Meu amor Chorar Até cansar Me leve pra Aonde Deus Canta, Lu Possa ouvir Isso Minha dor Eu não consigo Compreender Eu quero algo Pra viver Me deixa aqui Pode sair Comigo Meu amor Deixa eu sonhar Deixa eu sonhar Até cansar Me leve pra Qualquer lugar Aonde Deus Possa ouvir Minha dor Eu não consigo Compreender Quero algo Pra beber Deixa eu sonhar Pode sair Adeus Adeus Feliz Natal Feliz Ano Novo Deus abençoe A todos Um prazer grande Um presente Que eu ganhei Hoje Lu Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Eu que agradeço Meu amigo Você ter aceito O convite E pra mim Foi uma alegria Enorme Esse programa Especial Especialíssimo Quero te desejar Tudo de bom Também Amém Vou antecipar Você antecipou Vou antecipar Também Um Natal De muita paz Muita harmonia Pra você Toda a sua família De muita alegria União E um 2023 Com mais paz Com muito sucesso Saúde principalmente E que Deus abençoe Muito vocês todos Amém Te gosto muito Obrigado a todos Que tiveram bastante aí E boa noite a todos Um grande beijo Pra todo mundo aí Tchau